E o Edson Funk, o brabo You know what to do with that big fat butt Wiggle, wiggle, wiggle A nossa meta é ostentar as bandidas Vem com o bondi que é foda, os moleque é zique, nós te patrocina Nossa firma é milionário, bondi tá pesado e sem fita por cano Traja dançados, mais caro, Gucci, Louis Vuitton e de nave do ano Não desacredita não, porque se tu brota não vai cair pra treta De nave do ano, nós passa e açanha, as limpetas De nave do ano, nós passa e açanha, as limpetas Nós entra na mente, velas e bagunça, mas vê se tu não esqueça Falei pra tu não gama e não se apaixonar Tu caiu na minha madilha, tu foi iludida, agora vai ter que me aturar De nave do ano, nós passa e açanha, as limpetas Nós entra na mente, velas e bagunça, mas vê se tu não esqueça Falei pra tu não gama e não se apaixonar Tu caiu na minha madilha, tu foi iludida, agora vai ter que me aturar A nossa meta é ostentar as bandidas Vem com o bondi que é foda, os moleque é zique, nós te patrocina Nossa firma é milionária, o bondi tá pesado e sempre tá porcando Traja dançados, mais caro, Guti, Louis Vuitton e de nave do ano Não desacredita não, porque se tu brota não vai cair pra treta De nave do ano, nós passa e açanha, as limpetas De nave do ano, nós passa e açanha, as limpetas Nós entra na mente, velas e bagunça, mas vê se tu não esqueça Falei pra tu não gama e não se apaixonar Tu caiu na minha madilha, tu foi iludida, agora vai ter que me aturar De nave do ano, nós passa e açanha, as limpetas Nós entra na mente, velas e bagunça, mas vê se tu não esqueça Falei pra tu não gama e não se apaixonar Tu caiu na minha madilha, tu foi iludida, agora vai ter que me aturar